A Ação Civil, sejam muito bem-vindos à Unidade de Águas Claras. É um prazer recebê-los aqui nesta noite. Comandante Jardim Carmo, por favor. Boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. É uma satisfação enorme. Digníssima reitora administrativa, professora Zé Liu de Ruas. Sou Rafael Doria, do quinto semestre de Aviação Civil. Gostaria de estar parabenizando o curso pelos seus 20 anos. E queria deixar meus profundos agradecimentos aos professores que me trouxeram desde o primeiro e agora me formam no quinto. Meu professor Jorge Carmo, professor Antônio Junqueira, Fábio Quezado e Rosana. Meus parabéns a todos envolvidos neste curso, o Luciano, todos os outros professores, também a todos que ainda vão se formar.